Qual é o domínio dessa função? E quando eu falo domínio, pessoal, são os valores que x pode assumir. E nesse caso, o x não pode assumir, ó, nessa parte aqui de baixo aqui, de uma fração, ele não pode ser igual a zero, ou seja, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque nunca dividirás por zero, né? É uma determinação matemática, uma divisão por zero. Então, nesse caso, o domínio dessa função vai ser qual? Vai ser todos os valores dessa função diferente de zero. O que eu vou fazer? Observe que eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 diferente de zero. Eu teria que fazer Bhaskara aqui, né? Fazendo delta, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou uma besta quadrada que nasceu há 4 anos antes de Cristo. Dá muito trabalho fazer isso, eu vou usar a soma e produto, né? Observe que aqui, dois números que multiplicados dão 6 e que somados dão 5, vai ser o 2 e 3, certo? Observe que 2 vezes 3 dá 6 e 2 mais 3 vai dar o oposto aqui de menos 5, que é o 5 que eu quero achar. Então, eu sei que as raízes dessa equação são 2 e 3. Legal, professor. E agora? Como que eu sei a resposta do meu exercício? Bom, eu sei que o x não pode ser 2 e nem 3. Então, vamos escrever, ó, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de 3. Esse daqui é o domínio da minha função. Bacana, né? Tchau, tchau.